Post Malone caindo do palco Mano, então, o Post Malone Eu não acompanhei o Rock in Rio do Post Malone Eu assisti o show do Justin Bieber só E eu peguei pela metade do show do Justin Bieber Eu peguei e já tinha começado Pela metade não, eu peguei com uma meia hora de show O show do Justin Bieber Eu fui no show do Justin Bieber já Eu fui no show do Justin Bieber em 2017, eu acho 16 Não lembro quando foi O último que ele fez, eu acho, antes do Rock in Rio agora E ele tava do mesmo jeito que ele tava no Rock in Rio Mas é É que o Rock in Rio do Justin Bieber não tava vindo fazer o show Mano, ele, sei lá Foda é os fãs que ficou Os fãs do Justin Bieber ficou acompanhando Ficou acampando no Allianz Parque por Meses Mas aí também é pra deixar de ser Meu Deus, é muita burrice É pra deixar de ser trouxa Porra, vai acampar o show, cara Primeiro que foi roubado já, né Porra É foda, mano Às vezes passa do limite o fanatismo brasileiro, eu acho Acho que é por isso que tem vezes que artista não quer vir pro Brasil Os brasileiros é demais, às vezes, talvez Postar live no Twitter não quer Tadinhos Eu não falo tadinhos, não Tomar no rap, ficar acampando meses antes do show Coisa de louco Zero, é um show do Post Foda Mano, da hora O Post Malone, ele é muito carismático Você gosta dele sem Sem você conhecer o Post Malone Você olha pra cara dele e você fala Caramba, esse cara é legal O Post Malone, ele é um cara gostável dele Parece que é fácil de gostar dele Parecia que não é vida real Presença de palco dele é legal Mano, é um cara sozinho no palco, né, mano Fazendo essa puta responsa P.H. Fonseca Salve, irmão Como é que tamo? Já escutou o Gwendei? A vida inteira Como é que não? Anuncia seu show pra ver se eu não acampo por três meses Não, para com essas coisas, mano Loucura isso aí Tá louco Não tem um boato que a Taylor Swift não vem pro Brasil? Porque os brasileiros Quando ela vem, ela pegou raiva dos brasileiros Mano, mas tem uma coisa que é verdade, mano Os brasileiros é meio chatão Vou dar um exemplo A mina do Justin Bieber Postou uma foto no Instagram Cês viram os comentários daquilo? Que coisa chata Perfil verificado de Instagram Enchendo o saco, mano Sei lá Tem o admirar e tem a loucura, né, mano Porra, no fim é um ser humano também, velho Deve dar um nervoso ter essa resposta Que responsa? Ah, porra Eu acho que não Mano, se tem uma coisa pro Justin Bieber, por exemplo Que não é um desafio a cantar Cê viu ele no palco? Cem mil pessoas na frente dele Sei lá quantas pessoas tinha Foda-se pra ele Ele tava com a cabeça em outro lugar, tá ligado? Tipo assim Não, não, não Aquilo não deixava ele nervoso nem um pouco, mano Parecia que ele falasse Mano, tô trampando A hora que eu acabar de trampar Eu quero ir embora pra fazer um negocinho, tá ligado? Sei lá, não tive a impressão Como é que fala? Ele não fica Mano, parece Mano, isso é um problema, tá? Parece que o Justin Bieber não sente nem adrenalina pra subir no palco mais Sabe o que eu tô falando, bosta? Parece que ele nem adrenalina sente pra subir no palco E tem que sentir adrenalina, pô É o tesão do bagulho que cê faz, tá ligado? É um bagulho importante Adrenalina O medinho antes de entrar O Alok também Antes do show dele O bichão tava O bichão tava muito louco O bichão Beleza Vou só curtir o rolê, né, mano? Vambora Ele não parecia nem que tava ali Tava no automático Então, no show do Justin Bieber que eu fui Ele também tava nessa mesma ideia Ele tava dançando assim Mas é tudo com aquela cara dele assim Não tava aquela cara aberta, sabe? Meio no automático Pô, mas seu Justin Bieber deve ser uma bosta, gente Imagina se esse é uma das pessoas mais famosas do mundo Se não for a pessoa mais famosa do mundo Tipo assim, o dinheiro já não é um impasse na vida dele, tá ligado? Então, foda-se Ele tem dinheiro infinito Então, nada motivo Tipo assim, pra ele ter motivação Não tem dinheiro É um bagulho complicado, mano Ele não pode fazer nada, mano Ele não pode fazer nada Ele não pode ir num lugar qualquer Sendo anônimo Tudo que ele for fazer Ele, tipo, ele não tem vida, mano É foda O Justin Bieber, ele toca clicado Porque tem sample junto no som dele Pelo menos no show do Rock in Rio A banda dele dá uma aula absurda Aí no show do Justin Bieber Como é o nome daquela música? You know you love me I know you care Baby Se liga Baby Rock in Rio Olha a merda que deu aqui, ó O que que eu acho que aconteceu nessa bosta aqui? Calma aí Será que eu posso assistir isso aqui, mano? Vou deixar só o som rapidinho O que que aconteceu aqui? Tipo assim Quando o cara começa a cantar uma música sem ter o tom Normalmente alguém tá dando o tom pra ele no ouvido dele Ou o clique no ouvido dele Tipo assim Ele tá com o clique no ouvido Aí a música conta Um, dois, três, quatro E começa No clique é assim Um, dois, três Calma, deixa eu pausar a música de fundo No clique do Justin Bieber Deve ser assim Pelo menos é o que eu conheço Um, dois, três, quatro E aí começa de novo Um, dois, três, quatro E conta Então conta até oito E a música começa Então seria Um, dois, três, quatro Banda Um, dois, três Deu alguma bosta Talvez ele se atrapalhou com o clique A banda tentou consertar Olha o comecinho aqui, ó Aqui tá desafinado mesmo Ele não tem o tom Tá desafinadaço A banda tentou se virar Desafinado 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 Voltou afinado agora Deu doze segundos de bosta Agora o que que deu Por que que deu Eu acho que ele moscou Ou ele A banda não tava pronta pra começar Porque ele vacilou, tá ligado Mas isso é que acontece, viu gente Isso aqui é normal, mano Dá bosta no palco pra caralho É normal Aí depois você avança Pro meio da música Tá tudo certo, ó Tá vendo? É normal essas coisas acontecerem Mas talvez o vacilo aqui Ou alguém soltou o clique antes Tá ligado? O clique da música antes E ele não tava 100% preparado E ele meio que foi sem respirar Meio rápido assim Sem saber o tom Ou ele se perdeu mesmo Mas é normal isso aqui acontecer, mano É normal demais Essas coisas acontecerem Dá bosta mesmo Banda que toca clicada, mano Ou pra dar bosta É dois palitos, mano Pra dar bosta é dois palitos Ele desafinou muito Se não tem uma referência auditiva Por isso que eu gosto O quê? Decantar violão Tocando violão Mano, então Ele tinha referência auditiva Com certeza ele devia ter referência Tanto que depois ele acertou o som É só um bagulho que entrou errado mesmo Deu bosta Oi, Rafão Se eu encontrasse você Eu ia tentar trocar ideia Sem euforia desnecessária Essas bags Tirar foto Não, mano Tirar foto é da hora Eu, por exemplo Se eu visse um deal Slash Claro que eu queria ter uma foto Com o cara Se eu visse um deal Pô, uma carta Não queria ter uma foto Com esse cara Na moral O bagulho que é foda Que talvez alguns artistas Não gostem do Brasil por isso É essa histeria maluca De o povo colocar Até a segurança de tudo Fazer um negócio Ai, você sabe Mano, primeiro que gritar É um bagulho que já irrita Já O barulho do grito Ele é alto pra cacete Aí grita, 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 grita Faz não sei o quê Aí começa Nossa senhora, tá ligado? É meio, sei lá É compreensível